Olá, amigos do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo do Nintendo Dreaming, eu sou a Mauri Júnior e eu digo na hora muito oportuna de falar de Pokémon GO, esse sucesso absurdo e extraordinário que colocou a Nintendo lá no topo novamente das empresas mais valiosas de games, né? Eu queria, rapidinho, antes de comentar, Pokémon não é uma série que eu estou familiarizado, né? Eu nunca joguei muito Pokémon, nunca joguei nada, na verdade, mas eu conheço desde o Game Boy, eu lembro que tinha uns amigos que tinham cartuchinho de Pokémon, mas eu não sei se por que eu não sabia inglês, eu não sei se por conta da complexidade, eu sei que eu nunca peguei pra jogar Pokémon na minha vida, acho que o mais próximo de contato que eu tive com Pokémon foi em Smash, né? Smash Bros, tem o Pikachu lá e alguns Pokémons que a gente joga, então eu não entendo muita coisa de Pokémon, mas eu não entendo a importância dele pra indústria, pra própria Nintendo, e entendo que é um tipo de jogo muito, sei lá, específico, a palavra é essa? Mas enfim, a Nintendo vem trabalhando, vem produzindo esse jogo há muito tempo, né? A Nintendo produz Pokémon, acho que desde o Game Boy, aquele Game Boy clássico, tijolão. O jogo sempre teve uma proposta mais social, né? De você poder levar, andar por aí, pra batalhar, como se você estivesse dentro do jogo mesmo, que a proposta do jogo é pegar os bichinhos, treinar e botar eles pra batalhar. Me corrija se eu estiver errado. Então, por isso que sempre foi um jogo muito, muito bem recebido nos seus portáteis. O DS, o Game Boy, o Game Boy Advance, o Game Boy Color, 3DS, não sei porque que sai um Pokémon, é um sucesso absoluto pra esse portátil e vende muito bem, vende que nem água. E a Nintendo achou agora, com as plataformas móveis, os smartphones, os tablets da vida, uma forma de expandir um pouco mais essa ideia. Como todo mundo tem um celular, um smart device, todo mundo, entre aspas, tá? É mais fácil você vender a ideia desse jogo pra galera. Não é à toa que o jogo Pokémon GO tá fazendo um sucesso absurdo, absoluto, mundo afora. E nem foi liberado em todos os países. O Brasil, por exemplo, ainda tá de fora. Se quiser jogar Pokémon, você só pode jogar por meios ilegais, né? Não oficiais, vamos colocar assim. Então, dentro, quando a Nintendo anunciou Pokémon GO, todo mundo ficou curioso. Como é que vai ser e tal. Eles deram a ideia de como seria, usaria a realidade aumentada, o mapa real, enfim. Enfim, teve os testes agora próximos da E3, né? Os testes com as pessoas, com pessoas mesmo, testando no mapa. E foi finalmente liberado a público. Foi um estouro, tá? Uma febre absurda nos Estados Unidos. Aliás, em todas as 33 lojas em que foram liberados, pelo menos na App Store, o jogo atingiu o primeiro lugar na loja nas primeiras horas de lançamento. Também já bateu vários outros récords. É o jogo mais móvel, mais vendido da história dos Estados Unidos. Provavelmente de outras regiões também. E ainda nem saiu no Japão, amigo. Pra você ter uma ideia do sucesso que foi, a Nintendo já passou a valer mais do que a Sony toda e todas as suas divisões acopladas, somadas. Então, Pokémon é um sucesso absoluto. Colocou a Nintendo lá no topo. Parabéns, Nintendo. É o legado do Iwata, que tinha esse desejo de expandir o máximo possível de jogadores. E Pokémon Go é justamente isso. A galera de todas as idades, de todos os gêneros, jogando um jogo da melhor forma possível. Agora, eu queria fazer uns comentários um pouco mais específicos sobre o sucesso que tem sido Pokémon Go. Primeiro, eu queria ler o comentário de um colega meu aqui do Facebook, que ele fez um post bem polêmico com relação ao jogo. Vou ler aqui o post pra vocês. Tá aí na tela. O sucesso de Pokémon Go é mais uma prova de que a Nintendo precisa se abrir mais para o mercado e sair dessa Pokébola fechada restrita às suas plataformas que não vendem mais. Tem que virar Tud, parem quanto antes, para voltar a ser líder e resgatar sua merecida fanbase. Tem umas coisas aí de fanboy muito equivocadas. Você percebe que todo fanboy de outras empresas quer jogar os jogos da Nintendo, mas não querem se dar o trabalho de comprar uma plataforma Nintendo para jogar. Eu concordo que a Nintendo tem que explorar esse mercado móvel, lançando suas famosas franquias adaptadas para esse tipo de plataforma. Eu não concordo que eles façam que nem a SEGA. Pegue o Mario qualquer já lançado e façam uma adaptação com controles virtuais na tela para que a galera acabe tendo acesso a isso. Isso eu não concordo. Eu quero que a Nintendo pegue o Mario e faça o Mario que dê para jogar, que use as capacidades inteligentes desses dispositivos, como ela fez com o Pokémon Go. É por isso que tem alguns jogos que se encaixam com uma luva nessas plataformas. A Nintendo vai lançar agora, até o final do ano, Fire Emblem, que é uma franquia de muito sucesso, nos portátiles principalmente. Animal Crossing também tem tudo para dar certo dentro dessas plataformas. Então, eu concordo que a Nintendo deva explorar um pouquinho mais esse mercado móvel, mas não concordo que a Nintendo tenha que virar third party para agradar outros jogadores, para que outros jogadores possam jogar suas franquias sem comprar um console em Nintendo. Isso é um pensamento um pouco... Eu não sei se idiota... Deixa eu pensar aqui para não ofender ninguém. É um pensamento muito limitado. Não é à toa que a Nintendo sempre, desde a história, desde que entrou nesse mercado, ela lucra com os jogos e com o próprio hardware que ela mesma produz. Então, o ideal, o inteligente agora, e eu acho que a Nintendo está fazendo isso, não é coincidência esse sucesso absurdo do Pokémon Go, é encontrar uma forma de pegar essa galera que está empolgada, que está consumindo Pokémon Go, por exemplo, e encontrar uma forma de trazer para as suas plataformas dedicadas. Não abandonar 100% o mercado. Porque você imagina aí, você tem aí uns 80 milhões só nos Estados Unidos, eu estou chutando esse número, com Pokémon Go baixado para o seu dispositivo. Agora, você imagina que você começa a treinar, a capturar esses Pokémon pela cidade e tal, começa a treinar, botar ele para batalhar, e a Nintendo lança o Annex. E esse Annex vai vir com uma versão full game, bem mais complexa, gigantesca, muito melhor elaborada. Enfim, uma versão mais bem trabalhada, melhor trabalhada, utilizando a questão gráfica, o potencial desse novo console. Aí, ela faz o seguinte, os jogos, os Pokémons que você pegou dentro desse jogo, e você treinou, você vai poder usar dentro desse novo jogo do Annex. Sei lá, eu estou chutando aqui. Então, você imagina quantas pessoas vão despertar interesse em comprar o Annex para poder jogar um Pokémon, um Pokémon full game, mais complexo, com bem mais detalhes, um mundo aberto, mais rico, como se fosse uma interligação entre o mundo real, que é o Pokémon GO, onde você, real entre aspas, onde você pega os Pokémons aqui fora, você sai na rua, pega os Pokémons, e você usa esses Pokémons dentro do mundo virtual, criado pela Nintendo. Você imagina o quanto a Nintendo poderia aproveitar esse sucesso para vender essa nova plataforma. Isso sim, inteligente. Não abandonar o hardware e fazer jogo, virar uma Sega da vida, porque a Sega não produz mais console, e ela está lançando praticamente só jogo para a plataforma móvel. Nem por isso ela está rica, esbanjando dinheiro. Mas, enfim, isso é outra coisa. Então, seria inteligente agora, a Nintendo encontrar uma forma de integrar esses dispositivos, para que a galera que está empolgada com o sucesso de Pokémon GO, esteja disposta a comprar um NX ou um outro portátil, que interaja com o Pokémon GO, e dê algum incentivo, vamos dizer assim, de valor, para que a galera compre esse dispositivo dedicado da Nintendo. Então, essa é a hora da Nintendo fazer isso. É a hora da Nintendo começar a integrar as plataformas. Trazer o jogador da plataforma móvel, com algum diferencial, para o seu console dedicado. Essa que é a ideia. Não abandonar e virar... Até porque esses jogos da Nintendo vendem muito. Falar que as plataformas da Nintendo não vendem, tudo bem. O Wii U, por exemplo, ali não foi um sucesso absoluto. E o 3DS não foi o sucesso que foi o DS. O DS vendeu pouco mais de 150 milhões de unidades no mundo todo. E o 3DS vendeu um terço disso. 50 milhões. Mas você não pode contar o lucro da empresa só com a plataforma. Você imagina aí que a maioria dos jogos first party, ou seja, da própria Nintendo, para essas plataformas venderam absurdamente bem. Pokémon XY vendeu próximo de 15 milhões de unidades. Então você imagina que a Nintendo teve lucro dos 50 milhões de 3DS vendidos, e também teve lucro dos 14, 15 milhões de Pokémons que foram lançados. Eu estou falando só do XY. Aí vai sair agora o Pokémon Blue, Moon e Sun. Imagina quantas pessoas vão comprar esse jogo. Teve aquele remake do Pokémon... Eu acho que é... Esqueci agora. Pokémon... Um remake que é do Game Boy. Pokémon... Eu esqueci, desculpa. Esqueci agora. Mas foi um Pokémon que saiu pouco antes do XY. Foi um ano depois, não lembro. Eu acho que foi em 2015. Então você vai somando aí todos esses jogos que vendem da Nintendo, você imagina o lucro que a empresa tem. E detalhe, esses jogos não custam 1 dólar, ou 2 dólares, ou 3 dólares, como não é normalmente um jogo para essas plataformas móveis. Um jogo desse custa 35 dólares. Então você pega aí 14, 15 milhões e multiplica por 30 dólares. Você imagina o quanto dinheiro não entra para a Nintendo. Ah, Smash Bros vendeu bastante. Vendeu, se não me engano, 4 milhões. Mario 3D Land vendeu milhões. Então não é só a plataforma que tem que vender. Na verdade é o conjunto funcionando, é o que traz dinheiro para dentro da empresa. Então não, a Nintendo não tem que abandonar a plataforma dedicada para produzir jogos third party, que vão supostamente vender mais, pode até vender mais, mas de repente não traz o mesmo lucro para a Nintendo quando ela joga com o hardware e os jogos dedicados. Então a Nintendo não tem que virar third party. Ela tem que continuar produzindo seus próprios jogos com suas franquias, ganhar tanto no hardware quanto no software, e encontrar uma forma de trazer essa galera aí dessas plataformas móveis para sua plataforma dedicada com algum software, com algum diferencial exclusivo. O NX agora tem uma oportunidade brilhante de fazer isso. Então vamos esperar para ver como é que a Nintendo vai reintegrar essas plataformas para tentar aproveitar o sucesso desse jogo, desse público um pouco mais casual e trazer para as suas plataformas dedicadas. Então não, 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 amigo. Se você quiser jogar um jogo Nintendo full game, completo, e não esses jogos mais casuais para plataformas móveis, que a proposta é essa, você não vai ver um jogo do nível de Zelda e toda aquela complexidade 3D de uma plataforma dedicada num dispositivo móvel desse. Se Deus quiser, você não vai ver. Então não, se você quiser jogar um jogo Nintendo, compra uma plataforma Nintendo e você e sua opinião de que a Nintendo deveria virar third party porque você quer jogar os seus jogos, que vá para a casa do cacete. Então é isso, amigos. Vamos aí torcer para que Pokémon GO lance no Brasil. Vamos aproveitar um sucesso aí. Vamos espalhar aí, criando memes, como está sendo nos Estados Unidos, está espalhando pelas redes sociais, para que a Nintendo novamente volte ao topo como empresa de maior visibilidade, para que quando o Enexo for lançado, a Nintendo já esteja numa situação confortável e que todo o dinheiro que ela consiga nesses investimentos de jogos da plataforma móveis que seja direcionada para a sua plataforma dedicada tanto de portátil quanto console de mesa. Amém.